Quando essa tocar, tu vai se lembrar De que eu era um bosta e tu não queria me pegar Não imagina, e ela vai voltar Lembrando aquela garota, agora ela quer me dar Hoje a vida mudou, e hoje eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque é sua mãe Eu vou pegar e laraiaraiá Eu vou pegar e laraiaraiá